Quem Tão louco por amor não foi além Buscando eternizar esse momento Fez desse sentimento herói, bandido Me aponte por favor quem nunca foi Ao céu sem tirar os pés do chão Se me feriu, sarou a mão do vento Em detrimento fui pagando pra ver Somente agora consigo entender Que a possibilidade do amor é acender Nunca mais irá acontecer Tanta fragilidade pra não perder você Só me blindou pra nunca mais sofrer Quem Tão louco por amor não foi além Buscando eternizar esse momento Fez desse sentimento herói, bandido Me aponte por favor quem nunca foi Ao céu sem tirar os pés do chão Se me feriu, sarou a mão do vento Em detrimento fui pagando pra ver Somente agora consigo entender Que a possibilidade do amor é acender Nunca mais irá acontecer Nunca mais irá acontecer Tanta fragilidade pra nunca mais sofrer Tanta fragilidade pra não perder você Só me blindou pra nunca mais sofrer Somente agora Somente agora Somente agora Somente agora Tanta fragilidade pra nunca mais sofrer 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 Obrigado.